Fala aí galera, olá a todos, foi Certo Games, começando aí mais um vídeo para vocês, já sabe, Domingão é clássico, é Better Block Feeder, né? E já de cara estamos aqui no teatro da comunidade, e como eu sou muito doido, eu tô afim de passar uns rages mesmo com um Hard Feeder S+, então, tá dando a entender que além de ser Hard, é nível Supremo+, né? Pelo menos é isso, meu gatinho, Feio pra caralho, vamos com, o ETzinho é amarelo, né? É, do nosso Castle Crash, Vamos ver se é Hard mesmo Hum, então, né? Moleque É, isso daqui é uma pica, cara, de você não pegar, no caso, o bolo Beleza Beleza Eu juro que eu tentei, mas não dá não, gente Pegou o bolo, agora vocês vão ver o que é a pica de africano, que é exatamente essa daqui Quando você pensa que o bolo deu certo, o bolo não deu Boa, boa moleque, nossa cara, eu nunca imaginei que dava de ficar no frame daquele dali, gente Esse dali aí colocou a história pra mim Inclusibles Inclusibles E pra vocês entenderem o que é que eu tentei fazer, né? Boa moleque, nossa! Caraca, se eu tivesse prestado... Tá, então se eu fizer isso pra cá eu acho que ele agarra, não é mesmo? Só que tem que ser muito rápido pra fazer esse movimento. Vocês estão assistindo aí? Nossa cara, desligue! Boa! Consegui! Eu tava tentando pegar o bolo mesmo, já teria encerrado isso daqui. O legal é que é tipo assim... Eu não sei onde vou, mas é uma fase tão simples, só que complexa, incrível! Você não tem um save, é só 3 morangos, e é isso! Não tem problema! Nossa cara, eu não vi isso dali, gente! Não, não morre! Pô! Perfeito! Maravilhoso! Maneiro cara, esse pack! Maneiro cara, esse pack! A. 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 Genial cara! Parabéns! Muito bom! Eu gostei dessa trollada aqui Esse é o tipo de trollada que a gente não fica puto Porra! Não pegou não, cara! Isso daqui é uma pica de africana, hein gente? Na moral Isso daqui, gente, é o que eu digo É o tipo de cagada que não acontece duas vezes não O que eu não iria imaginar que era por ali não Eu nem tava tentando pegar isso Maneiro, hein? Pera, como é que tá aqui? Hard A A A mais A S mais mais E esse B mais Tudo aleatório, eu não entendi muito bem não Desculpa! Não tem gem para ser encontrado aqui Só estrelas! Manteiga 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 Peraí, peraí, peraí Eu não gravei muito bem não, gente Tudo bem, eu passei Tamo de boa Mas é o que? Provo Agora sim, pô Agora sim Estamos aqui pra isso, poxa A menos que não seja realmente possível Tudo bem, como é que eu faria isso? Isso é realmente possível, gente? Isso é realmente possível Isso é realmente possível Eu verdadeiramente, gente Não estou entendendo Nossa, cara Esse frame Caralho É uma paçoca de nada Caralho, gente Que absurdo Caramba, gente Que absurdo, cara Saber que é por causa de um frame De nada, cara Caraca Cara, é uma paçoca É uma paçoca isso daqui Ai, gente Ai, gente Era pra ter ido Era pra ter ido, gente E essa é um S+, por isso que está difícil Caraca Moleque Moleque Essa foi de longe A mais perto, cara Olha Olha Não, cara Não, cara A anterior Foi a mais próxima possível, cara Olha isso, cara Eu não consigo Não consigo pegar Eu não consigo pegar Eu não consigo pegar esse frame Eu não consigo pegar esse frame, gente Tem um time muito, muito sincronizado, gente, olha isso cara, é tipo, é questão de uma paçoca de nada, cara, isso, caraca gente, não é possível, cara, isso daqui, esse negócio que você está propondo aqui, cara, isso não existe, ó, não, eu vou tentar ir, eu vou fazer o seguinte, gente, aqui, eu vou voltar, ó, nem voltando, cara, não pegue isso daqui, cara, é isso que eu fico louco, Não, essa daqui, nem que eu quisesse, já não teria ido mesmo. Será que é isso, gente? Tem que ser um frame, cara, é muito minimalista isso daqui, só que não existe. Caraca! Não! Caralho, velho, que veneno isso daqui, isso não existe aqui, velho. Só fazer uma última tentativa aqui, gente, mas isso daqui não é possível de se passar, não. Olha, cara, isso daqui não entrou, como é que não entrou isso daqui, cara, porra, isso é impossível. Cara, duas vezes, gente, eu já chego mais próximo possível, não tem mais próximo que aquilo. Olha isso, cara, não foi essa altura, o negócio, gente, vou pegar aqui o mouse, ele chegou aqui, cara, aqui nessa porra. Chegou aqui, cara, chegou aqui, cara, como é que não entrou essa porcaria? Que deslike, cara, isso dali foi o mais roubado possível, cara. Olha, se isso não é roubo, eu não sei mais o que é um assalto à caixa eletrônico, não. Olha, cara, isso é desumano, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou me desativar para vocês verem o que está acontecendo. Não, esse não. Vocês vão ver um frame que esse negócio não está entrando, não, foi esse. Viram isso? Ele não entra, cara, ele não entra, isso é absurdo, isso é mentiroso. É roubado isso daí. Ah, você quer que eu jogue em que momento? No momento que eu estou caindo, cara. O negócio já é feito nesse intuito, cara. O negócio é feito nesse intuito, cara, ele não pula. Quer dizer, aí a pedra não vai. Ó, ó. Ó, ah, parei, gente. Não, não é possível isso daqui, cara. Isso daqui não é possível, cara. O problema seu é que você criou uma coisa impossível. Beleza, gente. Beleza, gente. Não vou, infelizmente, não tem como levar mais adiante. Eu gostei do pack, mas esse negócio está muito mal configurado. Existe uma coisa chamada hard, dificuldade hard. Só que isso daqui não está bem configurado. Porque tem horas que o negócio ainda não está entrando, cara. Então, como esse ali é o mais próximo que eu consigo, tem uma coisa que está errada aqui. Você criou muito afastado esse buraco, cara. Você tem que arrumar isso. Porque o frame não está condizendo com o máximo possível do pulo com você soltar a pedra. Não tem. Talvez você criou o pack e foi fazer um teste por uma cagada, muita coincidência. Você acertou de primeira ou de segunda. Mas foi só isso. Você tentou, tipo assim, vou jogar o pack na hora da criação. Vou jogar mais e mais vezes para ver se deu certo. Claramente você não fez isso, criador. No mais é isso. Se gostaram do vídeo, deixe seu like nele. Se inscreve no canal. Isso ajuda muito. Comente o que vocês acharam e nos contamos com o próximo pack que seja possível de ir adiante, né? Está bem difícil. Esse eu sabia que era difícil. Mas isso daqui não era difícil se você tivesse feito um cálculo de timer e posicionamento. É só isso que está falando aqui. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.